Oi galera, boa noite, eu sou Caveira do canal Lugar de Mota na Estrada e agora eu vou soltar a segunda parte da viagem do prego, pica-pau e do mouse eles saíram do Rio de Janeiro e foram até o Uruguai agora vai ser Serra do Corvo Branco acompanha aí que vale muito a pena inscreva-se, deixe o like e acompanhe o 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 olha que maravilha coisa linda coisa linda opa, 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 opa o 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 aí ó capau descendo a serra do corvo branco aí ó muito maneiro muito maneiro o o o o o tem que brecar porque as curvinha cheia de pedra entendeu se não brecar dá dá ruim e 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 o 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